Exatamente, Silvia, até porque foi muito rápido, graças, claro, a testemunhas que presenciaram tudo isso aí. Esse caso aconteceu no Maísa 2, em Trindade, onde essa moça de 19 anos, essa vítima, estava indo em direção, aliás, voltando do trabalho, quando foi abordada por esse criminoso, que de início queria tomar o celular da vítima, mas logo em seguida ele acabou passando a mão no corpo dessa menina que começou a gritar e conseguiu socorro. Ela foi levada, inclusive, pela Polícia Militar até em casa, e com a ajuda dessas testemunhas, a Polícia Civil conseguiu desenvolver esse retrato falado de um homem de aproximadamente 1,82m, um homem que tem entre 30 e 40 anos, segundo essa testemunha. Esse retrato falado foi elaborado pela Gerência de Identificação da Polícia Civil. E o propósito de divulgar esse retrato falado é porque a polícia precisa, nesse caso, da ajuda da população. Quem souber quem é esse homem, o paradeiro desse homem, pode entrar em contato com a Polícia Civil, através do 197, ou então diretamente, através da Delegacia da Mulher de Trindade, pelo telefone 62-3505-7539. Eu vou repetir, 62, esse é o telefone da Deand Trindade, 3505-7539. É o telefone para qualquer informação que possa levar a polícia até esse suspeito. Silvio Vieira.